No final da manhã de sexta-feira, um acidente de trânsito aconteceu aqui no entroncamento da rua Uirapuru com a rua José do Patrocínio. De acordo com as informações, um veículo Onix de cor branca seguia pela rua Uirapuru sentido a BR-364, momento esse que foi fazer uma conversão para ter acesso à rua José do Patrocínio à esquerda. Um condutor de uma motocicleta que seguia no mesmo sentido acabou batendo na lateral do veículo e teve diversos ferimentos, ele e o carona. Porém, no momento em que a equipe do Corpo de Bombeiros chegou no local, juntamente com a equipe da Polícia Militar, o condutor dessa motocicleta já havia se evadido do local, levando o veículo. E só estava aqui na localidade o carona e o proprietário do automóvel. Questionado, o carona relatou que o infrator, o que provocou o acidente, na verdade, ele estaria sem habilitação e por isso teria saído do local. Mediante as informações escolhidas, foi registrado o boletim de ocorrência de acidente de trânsito e a vítima encaminhada até o Hospital Euro para receber os atendimentos necessários. É importante ressaltar que no momento do acidente, uma câmera de monitoramento aqui das proximidades registrou toda a ação desse acidente. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.